Honestamente, o A-Point tem apenas um B.S. Sunday Tem um J Infiltrei também Tem que upar o C4 pra cada classe Meu Deus Não, não, o C4 eu acho que upa pra tudo Eu acho, não Não, é por classe, eu tô olhando aqui agora Meu Deus, que mercenário Tem que upar uma coisa de cada vez Se você for upar tudo, daí vai ficar tudo ruim Como é que tá adiacente? Tá em perigo também Quem tiver adiacente, é importante botar um Sony no bravo ali Do bravo pega C e aí a base vai ser defendida Você gosta quando eles ficam bravo ali, eu tenho o Sentry e alguém dentro de mim Eu tenho o Sentry, eu tenho o Sentry e eu tenho o Sentry Se você for pegar a Tanque ou o Vant, é melhor pegar a de Leaf Corp de que pegar da base anterior porque aí não vai dar não eu acho pois é eu tava tentando de chegar para a saída foi como botar C4 no não né seria retardado também como é que tá a situação aqui é um ponto de cada eu não pensava no ponto C é só nascer na Valkyrie vamos pular jogar C4 aí para salvar base velho mapa tá toda aberta agora eu vou pegar Valkyrie eu não tô conseguindo pegar essa porra velho live non-family-friendly seja yeah 61 63 lota is job but let's keep pushing the fokers derroubeu o pastel não guita chamou o guido mandou let's go to rock slide if vs come to lift corp central we're gonna come back lift corp central but right now let's go to hot slide outlook e aí é bem cair a outra coisa o vante se quiser é veículo normalmente pessoal puxa aqui quem tem veículo pado puxa por aqui e dá para pegar eu vou pegar velcro aqui meu pessoal a letra U nasce na velcro aí para a gente ir não tem dinheiro para pegar velcro eu tô aqui em cima 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 aqui eu tô aqui no platos vamos quebrar esse sander aqui dentro para aquela fumaça eles estão com o sander ali no Thiago certeza que eles tem um sander lá a gente pula quebra o sander acabou o TR ali no ponto B fica com C e B e vai lá para baixo para rock slide Edmar vai cair vai cair vou pular Edmar é bora é bora libera então eu vou colocar por aí eu vou colocar esse TR volta aqui para defender rock slide aqui é o número 3 ali Edmar pega aquele sander ali por favor Edmar tá lá atrás da pedra é ali mesmo lá no Charlie tá vendo já que você tá aí cadê o bico tem bico aí não tem não aqui embaixo aqui perto do Charlie tem tem uma base da TR beleza mas o senhor é tá aí no Charlie mais ou menos né o senhor é caiu não caiu não é porra é que jogar de novo aí agora foi a minha e o bico caiu viu alguém quebrou o bico ei Capitão rei explícito também quando é bro o bico vai lá o faker vai do e o bico vai dar e o fauque o c ou 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 a c ou o c ou o c ou o c e a c ou o c o c Point C, always should be ours in the assentos. Tentar botar um celular de novo. Morrer e você fala para o Paulo, eu vou ter uma... Quase. Puxa, liberator. Cara, não é como assim os caras estão me vivendo? Não está muito bom não. Aqui eu pego de volta, ele está com 40%. Rock Slide está como? Boa! Estou indo para Rock Slide de novo. Tem dois caras aqui no ponto. Tem um Heavy no ponto. Ele está tirando em mim, Odimar. Se quiser avançar nele. Estou indo de médio com o ponto de Rock Slide. Ele está correndo aqui. Porra no morro. Ele está tirando de bazuca em mim. Só mata ele. Ah cara, não precisa que ele vai me matar. Não viu? Não é demais. Tem base, mano? Não, é demais. Ó, muito bom. Deu tinha a bag em mim ainda. Puta que bag. Caralho. Coloca-me. Reload. Ele está streamando aí. Botei um bico aqui atrás do... Está na Twitch lá. E esse é o nosso Joga Fofo. Pois é. Joga Fofo, hein? Você gostou, né Zeno? Qualquer motivo que tem para zoar alguém eu gosto. Pode falar. Ah, tem um cara que chegou no ar. Pegar aquela faquinha que tem coraçãozinho. Tem cara descer no escado aqui. Eu vou puxar o Liberate aqui. Agradecer no escado. Só trocar o Zinho. Direção 250 graus. É agora. Então ele está vindo pelo telhado. Está vendo o pontinho que ele está exportado? Está em cima do telhado nele. Ele está. Relate Assault. Obrigado. Está aqui do meu lado. Vou pegar ele por costa ali, ó. Está descendo o outro. Tem mais um... Aí. Aí. Estou indo reviver. Tem algum médico no ponto? Valeu. Tomei. Tomei. Tomei da esquerda. Ele está em cima. É red. Está descendo. Peguei. Boa. Ih, a mulher está ligando. O demônio. E tem uma moto chegando no Sandler aqui. Da TR. Motinho ou carro, não sei. Está male. Escolhido em um inimigo pesado O que é que está morrendo? Olha lá Sai daqui de baixo aqui, de uma cola aí Perdendo o ar Um no ponto Justiça saiu, eu acho Nossa Vai fazer aquele esquema de duas telas? Atrás de ti quem chegou Cadê ele? 3 e 4 no ponto, desculpa Vou usá-lo aqui Tem alguém que vai no centro? Embaixo Embaixo onde? Embaixo Embaixo Esquema de duas telas então Eu tenho que olhar aqui e ver o que eu estou Não sei o que eu estou estimando Nossa Que a coisa se não der vai Vai só direita, esquerda, esquerda, direita Não, mas dá Dá, peraí Gente, ele está descendo E a Essa aqui Em cima da pedra Na esquerda Eles estão chegando no sandreiro aqui Não é de banho Pelas pedras aqui Eles estão bravos Se eles acharem o sandreiro Eles vão estourar Nossa Tá ali Tá ali Tá cheio Lembra lá que deve estar ali 2 de 1 dedo 3 de 1 dedo Tá dando pra ver? Peraí Zeno Meu Deus Vai balando cabelo Desagraçado Pode ir Estourou Sander Tá stealth ou não? Eu acho que ele está Sei não Eu acho que está E Platão? Não Vai pro Bravo Primeiro Não 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 Tá stealth Boa noite Navarro Vou pegar aquele Ali Da BS Ali Primeiro A amostra Tudo beleza Com vocês aí? Tudo jó O Arzeno não está streamando Não Só pra fazer o esquema Costela Nossa E aí E aí E aí Tudo tranquilo? Tranquilo Tranquilo Tanto tempo Né? O cara só faz bike agora Rapaz Nem isso Tô fazendo a fisioterapia Fudido da coluna Tá vendo? É Minha hernia Na lomba Estourou Pai Puta Que foda É Tá cirurgia Mas aí Não vai rolar True Pode Pode vazar Max Sai montanha Vocês aí Tudo na par Né? Tudo na Eu sim Que bom Perto de estourar Uma hernia Na Lombar Tô tranquilíssimo Estabiliza Estrela Mosquito Matou Matou o mosquito Pelo menos Quer que pegue outro Leper Stroll Da Terra? Pode Mas tô de boa Viu 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 Tô de boa Tá bom Tá bom A pior parte Já passou O susto Meu brother Tá indo debaixo De novo É foda Sim Olha que os Pai tolo De limite Tá Embaixo Embaixo Será que eu ainda lembro De só os botões? Bom Se eu ainda lembro Você aperta W Pra ir pra frente Você vai vir Guetta? Vai vir o que Truta? Pra bossa Que dá Libera aí Não Eu queria saber Onde você estava Pra eu ajudar Com o tanque Ah Então bora A gente vai lá Pro Probeiro agora Alpha tá cheio É pro Eu tô no bravo Porque eu tava Jogando de veículo Beleza Tô no bravo É na estrela É na estrela É na estrela Lá em paus Se conseguir vir Da esquerda Aqui ó Paus Deus é mais Você tá doido Onde você marcou Isso aí O Lorde Sander Descada Laço Que Sander Fala a direção Tá vendo Minha tela Você acha Eu acho que eu vou abrir Pra ver sua tela Esse tá lá no bravo A gente tá destruindo Sander no bravo Calaio Tô sem Pode estabilizar aí Edmar Eu voltei mesmo Acabei de configurar O bagulho Boa É pra nascer no Sander? Aham Sim senhora Fica agora De que? De o que o senhor mandar A gente vai suprir Eu tô jogando De veículo Lorde Zeno E o A gente só tá destruindo Aqui um Um Sander E o que a gente Encontraria de novo Ah é Sander? Oi Edmar Dá uma Repa Dá rei Dá rei Repa atrás É redundante Eita Alguém saiu Caramba Eita Aqui Ué Ai faltava dois tiros A ideia É pegar esse ponto Ou é destruir alguma coisa? Destruir o Sander Desde aqui Que a base é nossa Tá onde o Sander? No B Bem ali no palco Ixi Aqui tô com visão Se conseguir estabilizar Pode é que Os caras acertando Se tiver ruim Qualquer coisa Você sai Eu vou pegar um Veículo Pra você vir Eu capi Ei Faz isso pra você Já foi Qualquer coisa Você pula Já pulei Vou puxar O cara ali Tá igual Bossa nenhuma Tá me dando tiro Que tirou meu life Quase todo Cara de longe Não recomendo Safe Fall Eu Não tô vivo Eu tô morto Como que você mora Com Safe Fall Cara Pelo visto Eu pulei O Safe Fall Não é infinito Não Eu caí Eu caí Eu caí De cima Do Liberator Ele Por que Sander Eu não tô enxergando No mapa Sander Lá no B Moço Onde tá o Bravo A estrela do Bravo Deixa eu ver Pra mim não tem Ah tá No Platon Ah no Platon Platon é Pra tu Pra tu Beleza Só de aqui O Cap Foi de Max Meu Deus Tem um cara aqui No Sander Vou pegar um Engenheiro Pra ter o Max Se for de Engenheiro De Max Não Não Mas tem que ir Médico Médico Vou descer Na Tor Eu tô me jogando De Sander Aí embaixo Beleza Cara Se o Comando Tá falando Algo Não tá ouvindo Nada Não Ele tá mudo Ele tá falando Com a manhã Tá Conversando Olha Com a manhã Já tô no ponto Cheguei Com o Sander De Aurax Só pra exibir Eu não faço Igual Porque eu não consigo Fazer igual Vai pra lá O Sander De punta Dois carinhas O cara Que é minha Tupela E o Acaba Tô subindo Todo dia Isso O cara Entra Pra jantar De brincar É E aí Ok E aí O que eu roubaram Aqui Cadê tu Cadê tu Foto Certo Peraí Vou indo atrás Do comando Viu Se tiver Alguém de zero Que quiser Vim Ben Peraí Que eu vou Muito obrigado. Deixe-me curar você. Amunição aqui. Mediciário inimigo, espontá-lo. O que é? Eu sei. Agora está dizendo que está disponível para ouvir a música aqui no Discord. Eu não entendi nada. E aí, pessoal. Onde é que vocês estão e o que estão fazendo? Onde está o grau? Estamos em Teacente agora. Eu estou em Salvador. Estamos tentando pela base, mas deu ruim. Agora a gente prepara o Reven. Eu estou aqui em Minas. Boa! Beleza? Vamos então, bora pegamos. Eu deixei o Sandero de Elite Corp rumo a... O Sandero não está com... Com suplies, né? Suplies? É, o resupply lá, o item, para você poder spawnar nele. Pra spawnar nele? Poder de Zeno. É, com... Em movimento. Ah, com o Thunder de Zeno eu consegui a gente. Eu tenho um... Como você disse... Um... 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 E aí, Suzana. Pariu moço! Jardim estourado. Jardim estourado! Cadê? Mais alguém vai entrar aqui? Onde é? Lá pro Platon! No. Em Raven. Tá, mas... Qual esquadrão vocês são? A gente está no Alpha, tem o Bravo e tem o Charlie. Mas você está puxando que veículo? O Sandero. De onde que ele tá saindo? Elite Corp. Ah, tá. Ele já saiu, na verdade. Eu tô ainda na base anterior de Max. Ah, o... Fala pro comando de puxar. Ah, não. Já puxou aqui pro alto. O fofa tá cheio. Tá remanejando aqui. Se já quiser descer aí, eu vou lá, volto com o Sander. Coloca lá naquele buraco, tá? Para de transmitir aí pra ninguém ver onde que é o meu buraco secreto. Eu saí já do Sander. Vai ele, que cara gay. Torretinha, caramba. É pra você que eu vou morrer com a torretinha, fela das unhas. Não julgo, porque um dia desse pra trás eu morrer umas três vezes pra essas torretas, velho. Não é nem meme. Maldito cloker, velho. Me pegou. Meu Deus. Tem... Tem um... Não. Tem um buraco aqui pra hackear o terminal. Tem um Sander aí perto, Zé. Você parou perto do Charlie aí? Aham, o que é o reliquê? Enfim. Eita, vou morrer. Enfim. Identificado. Morrer. Cara, meu ódio, tô bugadão Acabei de descobrir que a mina e veículo se você atirar nela Não é que eu também existiro? Ah, mano, você daqui, velho, que eu tô morrendo É, a base é nossa? Agora que eu vi? Damn! Ih, subiu um Ai, subiu demais, meu O Ratch, o Ratch, tá aí Ih, fodeu Rado, rado, raro Tem dois caras aí, pro demônio A base, chão, saco Os outros cadernos não estão em vários lugares diferentes É mais um, desceu mais um, filho Tá na esquerda, hein Nossa, também é tiro do O McRider O cara do McRider tá só rondando aí, o Tá na engranada Olá, eu sou um hostil light assault trooper Nossa Que bagulho Alert, enemy engineer located Peraí Comando Tá detonando um sander Envie médico na área Errei a facada, mano Como assim, homem? Tô quase levando o sander aqui, comando, volta Peraí Isso vai ser bom, sander Peraí 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 Subiu ou apareceu Subiu ou apareceu Entendi Alerta Enemy heavy in the area Pequeno apoio moral, gente Cuidado ali de mulher anjo Peraí 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 Subiu Nossa Não toco o direito O cara tá com a motinha aqui velho O cara tá com a motinha aqui velho Great, thanks Não tem mais Acima de um ar viadão O cara tá vindo com Nada aqui velho Hm Na Mostra aqui Faut Por que ele não voltou mais Que maneiras coisas Pô, não sei vocês, mas meu out tá tudo bugado Tá, ele parou de sair só, não é? Minha fé é só o seu não, fica tranquilo a liberdade a ferrou pegar meu max é muito tiro é só eu que sou testes de medir do soldier eu mais alguém insultou e aí 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 eu tô espantando esse corno que tá aqui de e aí 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 tô indo ela aí e 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 aí eu tava escolhendo, tá esse cara do aéreo aí eu acho que não é é é nossa né do alfa e aí em cima porque meu deus errou ai também um tiro morri E aí caralho e agora que eu tava matando o gado E aí morrendo já meu deus aí na frente de todo mundo Eu preciso de ele Ó, ó quem voltou Great, thanks Eu preciso de ele Vixi um toque Que isso Ô Loxer, tá demorando pra corar aí hein Olha lá, o cara ainda é curado e ainda retama Foda Peguei, peguei o médico Ó, ainda peguei o Kill Tá, liberator ele lá do lado da porta, fica ligeiro Eu sou, te amo Não Se casar, a mãe é sua Pela que não sei, né Tá Dá um robô do cara dele só pra esse cara te encher Até alguém atropelado aqui Homem Homem Olha a liberator ali ó Ai 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 Pega esse light aqui Valeu bonitas Meu homem Eita Vai lá ele Ah morri cara Então, engenheiro É um monte aéreo É um monte aéreo É um monte aéreo É um monte aéreo Tem que fazer um velhinho ali Eu vi, valeu Eita light Pra ele, tá vendo? Tem que fazer isso aí que a gente tá perdendo mineiro Tô avançando aí Eita A gente vai perder essa base Não, não vamos não Tomara que não Uma combinação de combatente aqui ó Difícil Mas nação Demônio já tá ali na frente Só matei quatro Quatro Tô voltando Só matando Bom Esse é um poder do exército do Brasil Ih, faltou uma música Calma aí galera É o que rapaz? Música Quanto a gente pega a base ó Nossa E quando a gente morre Música triste Vivo de novo caralho Caralho Que bom Tá estressado Música Eu sei que riu Porra Que Da onde que é essa porra aí Morrendo de novo caralho Comoda Que essa Se abrir o discord Abrir efeitos Não, não, mas aonde que surgiu essa porra eu quero saber É algum meme De algum lugar De onde? Não sei E caralho Tá no segundo lugar Morrendo de novo caralho Morrendo de novo caralho Agora toda vez que vocês forem atrás de uma caua errada e todo mundo morrer Sim Não sei se não Não sei se não Caralho Não sei se não Caralho Caralho É esse aí Com fresco Caralho É isso aí Com bem off de veículo Calma, calma Val Vectors Vectors Vectors, camarada E aí o show da Mercedes cheguei ovo nelas é o que é ovo neles e pega aqui ó ó tem um cloker ali no espalho de veículo fica ligeiro é mojento aham me deu um tirando a cabeça e que é esse sander que tá indo para frente e ele pega o que é feito e responda ali no ponto valeu 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 tô de infiltrator tá louco o cloker coloquei o nosso espalho aí eu tô resolvendo o cloker o carai morri tá aqui no lado hein correu pra frente aí na ponte porra essa tia é famosa hein você tá indo você tá indo em direção da nossa própria base a gente tá sem Platão oh peraí Sandero eu não sei qual que é o caminho o que é do resto de frente e teoricamente seria para outro ali né a hora que não para frente eu me lembro que a gente vai dar uma parança é vai eu te sigo Edmar ah você é minha escolta Vanillita joga o orbital ali onde eu vou botar o pão do Platão Vanillita lá vai o comando onde é que tá o lá Vanillita cadê ali onde não vi ainda agora eu vi três estrelas alguém que guarda sete orbital não precisa eu sei ler a libera em cima foi se alguém falte eu já vou direito dela aí eu matei dois e tal assim e sei lá alguém morreu você disse a batida no olho pra frente abre abre o sander abre o sander abre o sander Deutsch eu tô aqui ói e vai lá com o bico olha eu pego ela tem que ver o sander é close point bir tá difícil legal sander até lá com ti ó de mim da vi o veículo vamos quebrar o sander da VS que tá ali em pé entre o B e o A tá carona aí sol Vamos lá Agora ele pega a tank, o Vanguard e o caralho para destruir Meu Deus, pode correr Oh não, meu sonho está abaixo Vanitas está abaixo Não tem problema Vanitas já deu o anel O que? Você perdeu seu anel Sem sal, seu anel Oh não Entre o ponto A e B Do VS Por favor, pegue o anel Desculpe 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 Para você ver, o comando é safado né cara O O conceito de estratégia É deixar a base cair e pegar depois É cara O 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 Pega ponto Bora defender outras bases Vai deixar Debaixo em Rockslide cair Bora pegar Tebastion que senão eles vai cortar Nós tudo aqui Vamos botar todo mundo pra Tebastion Deixa ir pra frente Agora deve voltar pra Tebastion Vamos redimir aqui minha palavra De deixar Tebastion cair Não pode deixar ela cair não Tebastion tá de boa ainda Edmar Ah agora foi Tá 1 de 12 o ataque Ele se defende pra gente Vamos pegar Cobalt Geológico Ah aqui já foi salvo já Cobalt E Auraxcom Qual Cobalt? Eu vou ali em Auraxcom Só pra dar uma zoada com os caras Que as que o Cobalt tá querendo pegar? Ah tá Aquela lá de 1 segundo Vou pegar uma velcro aqui Você quer carona? Eu quero Onde os pelusas? Comando pra eu Comando pra eu Comando Pera aí comando Pera aí comando Pera aí comando Pera aí comando Vou dar uma velha A gente aqui do meu time Do nosso time Ah Eu tô vendo Eu vou jantar e já volto Vai lá Chegou um mosquito Olha ali que desce Tô indo a pé Vou colocar um bico lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cobalt Geológico Ah Dei pano Não tem lutas aqui Agora Ah Cobalt Geológico? Me é No 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 o cara não colocou um bagulho de veículo aqui velho ninguém sabe então deixa eu colocar colocar aqui para o engenheiro você quer que coloca os negócios da base aí em cobalt é vamos implementar uma base logística aqui rapidinho com os palpa gente umas defesa aérea e terrestre eu vou começar na ignorância e aí e o a área colocar um comando fechou Caraca, velho. E a alerta que não acaba, velho. Vai dar uma derrota, olha esse porra. Vou colocar um salto. Olha, galera que tá no alfa aí, tem uma velcro indo pro fundo do platô. Já nasce na velcro aí, eu vou entrar no canto. Positivo, comando. Azar, recomando. Tá lá. Já vou colocar um sander aqui também, quem quiser. Cadê o comando falando dele? Já putei, vou putar um beacon também. Aí, comando, comando. Tem que pôr um beacon aqui no telhado. Nada, deixa o meu cair, deixa o meu cair, e você coloca. Cara, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu vou te fixar. Cuidado. Tô colocando a torreta aqui, essa. Foda-se. Tô colocando a torreta aqui, tipo. Tô colocando a torreta aqui, tipo. Poxa. Pode ver que chegou, hein. O meu eu já matei. Agora vocês resolvem. O de alguém, eu também matei. o que é isso? mataram o soldier quem mataram eu? era dois eu vim lá de reviver em você ai o clonk a rabia tenta matou ele já garantiu meu perdemos de novo e pega o metralhador o sentimento o envio de inimigo o sniper é um problema o que é isso? ele está uma metralhadora ele está com um quilômetro ele está com uma metralhadora ele está com um Ah morri, caramba Ah, atrás de nós Traz inimigo aí É um assalte, nós junto Boa Nossa, atrás, ali Atrás, atrás, atrás Boa De nada, galera, de nada Não precisam me agradecer Ah, agora eu deixei Eu fiz um pontinho, hein Eu matei um, minha torre está matando, na verdade Bora defender o ponto, rapazes Vamos defender o ponto E eu sacrifico a sua vida É mesmo Morra pro caralho, capô Eu esqueci do áudio Até tem problema no ponto, hein Porra, tem que baixar todo meu set de áudio de novo Vai te tomando lá Estão cansetando, ou não, os Prowler Estão cansetando, ou não, os Prowler cansetando o seu aqui Mas Porra Cadê esse puto? Casi Que puto agora E os caras vieram com o Prowler ali, ó Prowler? O que é o Prowler? Prowler fora da base Tá atirando o Sunday Ah, a base é nossa Tá de boa Prowler, lightnings De novo? Ah, porra Não, não Tá daqui não Não, não é a função dele Vai pro cagado Pra entrar na do cara E Raven lá vai deixar cair? Porra Cês é foda Ó, acaba aí Ele se defende Já vem? Opa, foi mal Já era em janeiro Isso aí O poder deu dar um momento pesado Porra Que cê tá caindo Tá, dois minutos Rapaziada Tem uma base nossa caindo aqui Tem como mandar um pouco Defendida O Platão não foi defendido Não foi? Não Cuidado aí Mais ou menos Matei dois Tô passando dominada aqui Abra o mapa aí Olha aí Pô, sacanagem Cês não tavam vendo essa mini não, velho Que filhante tá parado Ele já tá defendendo lá Pitão Navarro na área Sacana E aí, seu aganinho Bacana E aí, meu brother Como é que você tá? Gente, pegar o veículo ali, ó Ele em paz Eles trouxeram o Sander aqui, ó É verdade Fora a coluna bichada, é tudo bem Eu vou pegar a VELP Para a Cidrova Tebrou o Sander Passa defendida, velho Ó, trouxeram a Galax Galax, foi ou cadê a Galax? É Tem uma Galax Ah, tem uma Galax Isso, hein, amiga? Cês, tô pegando a VELP Nasce aí de Light Assalto Pra gente quebrar logo Cê vai ter esse suar da puta aí, velho Positivo, comando Light Assalto Ele, o Sander Ele está bem ali no... No round estava morto Atira os caras, velho Atira os caras, velho Atira os caras, velho Atira e aperta o quê? Aperta, né? Aí, aperta Só pular e quebrar Só pular e quebrar Fiz de jogo Vai, Flávio Ah, vai ser quatro Vai ser quatro no Sander já, comando Boa Mais um pouquinho de Vale Vai funcionar, vagabundo Eu morri, cara Galera Tô com o próximo respawn Tá no ar, né? Onde é que tá o próximo respawn, viu? Já viu aí? Tá no Charlie É, não, desculpa No Charlie Charlie Ah, meu rosto Pede, tô aqui no teatro Só pular e vai nascer quatro Pô, tio, como um genete Pô, tá aqui Pô, tá aqui, paguei Caralho, velho Pô, que medo é essa, caceta É, só de novo Mexi, engenheiro, dentro do ponto Pô, tá aqui, paguei É, só a gente quebrar o ponto deles É, que você tem Oito, dentro da base Eles vão pro ponto Eles só precisam quebrar o respawn, velho O tio Foca do quebrar o respawn Peraí Que a gente tem Alguém tá procurando a Valkyrie? Não Peguei a Valkyrie Ah, ok Quem achar o Sander Informa a localização, velho Continua sendo aquele lá É A gente morreu antes de fazer Você é o Gano É o Edmar Atira a frente aqui Pra gente baixar o Sander Desenvolvimento Enemio, transporte Continua o Sander Aquele lá Tá ali? Tá nesse escudo aqui Eu tô em cima na fumaça Não tô vendo o Sander Aperta o que? Tô vendo só o escudo aí Ó, cara Aí você destruiu ele Pô Não entendi, morri Ah, tem um Prowler do caralho Aqui Caralho P.R. Prowler Ó, mano Não tá parecendo P.R. Prowler Ó, tem outro Cander no Na 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 garagem Lá tem um A gente tá o Prowler, né? Tem um Cander na garagem Véio Isso tá muito roubado, velho Os caralho Dois tiros Derruba Quebramos O resto dos caras Lá no ponto Lá no ponto Tem um Nossa Que é Que tá caindo forte Agora Boa, cara Isso aí Nice Good jump Good jump Jump Camano Ah, vem Tá se empacado De novo Ainda tem Respaldo Do cara Em algum lugar Aqui? Um Bem Conte o telhado Eu acho Que é Derruba O Doce aqui Tem que defender Riverland Lá embaixo Pra conseguir Lá Tem N. Ele Em Baixo Ele Juntou Com Light mas vamos lá, Revealade está perigoso aqui Revealade está ruim Os caras colocaram o Revealade lá no telhado Vamos voltar para Revealade agora A mesma coisa Defesa de base é quebrar respawn Você pode instalar até os módulos também, né? Agora vamos instalar o módulo aí para consertar Para tudo quanto é tipo de módulo aí nas nossas bases Veículos ficarem mais baratos O caralho, temos tudo errado Você tem um navarro Assim que você ver o sonho é dele, você atira perto da letra Q Já cheguei o primeiro sander Vamos pegar esse que está mais afastado aqui primeiro Que ele não vai defender 3, 2, 1 e joga C4 aí Berenda aí galera, merenda, merenda Estou bem em cima, está sem proteção Pega o sander aqui, moçada Ó, 2, 2 e a 4 no sander Tô sem ponto, sem visão, comando Aí E agora? Lurou O sander aqui não estou conseguindo esportar, velho Tá um dado de missa dos caras, velho Quem não chegou aqui ainda, venha, velho Falta o sander aqui Vamos, gente, já lancei dois, já lancei dois Está vendo o sander aqui na frente aqui, comando? Embaixo, aí? Eles estão reporando, como uma vez estão colocando o... Vem pra cima da ava, velho Vai sander Vai sander Vem c4 comando Porra, que spoiler miserável é esse que não morre, velho? Tinha não sei quantos c4s ali Aí eu ganhei duas também Foi Estão puxando os caras que não estão aqui Ó, estão recuando Ó, estão recuando o sander deles Ah, mas eles... Cinco... É... Meia, meia Um minuto pra cair a base Fica aí Perdei, não foi? Não 40 segundos, 40 segundos, comando Tá indo Tava pegado, tava pegado Invade Invade Botei o pico Ok Entra, joga danada, joga porra toda Nossa, eu desperdicei todos os tipos Tá bom Pô, mas ele tá no bolo É impossível Pô, deixa aqui Paguei o faritinho ali Ele está Maravilha, essa foi vida, hein Galaxy Essa foi a live desse brasileiro, caralho Aparalto ficou, tá caindo um minuto, viu Tá de parabéns, hein Nem um minuto, tá faltando meio minuto Pra cair 50 segundos pra cair a que ficou Aí, então, já Ih, cara Tem um Sander ali embaixo Aí, então Gal, aprovando É um Galaxy ali Peguei o VKTZ Vai, VKTZ, pau no cunho Vai, cara Tá caindo de cima Tá caindo de cima Você defendeu e entrou no ponto lá Não, não Olha o Galaxy lá O Galaxy soltou no drop N, você defendeu Bota no... Porque aqui tá mais fácil de ir se defender do que aquela nossa de lá Lá tá meio ruim mesmo Ah, cacetei lá, vamos lá 20 segundos, cara Viraram o ponto de novo Lá tá foda, pô Tem que destruir o Galaxy, pô Não, não, daqui não, pô Ih, 10 segundos, tá começando a cair lá Não, lá já era Não tem o que fazer, não Pô, já que vem Ah, então o time deles é foda também, né, velho Ah O bagulho é defender aqui embaixo mesmo E tem que ficar de olho em The Bastion ali, viu É The Bastion, eu tô vendo também Tem um de 12 Deixa eu parar de iniciar pra lá, velho The Bastion tá caindo É a única ligação que a gente tem É Gunnar, nesse comento Eu tô de vão, foda-se Ah, vão, foda-se 58% aqui, nós precisamos de reforçamento Peguei o Sniper? Deixa a TNC vem defender The Bastion, se não sou maluco, deixa cair o centro do mapa inteiro Vamos defender a nossa lá embaixo mesmo A TNC tem que entrar na Lua Tá caindo, 50 segundos pra cair, velho Cara, eles expulsaram as forças A TNC já brotou 51% aqui em The Bastion O The Bastion tá tranquilo É The Bastion, tem Sandro Ring, o comando Vai cair legal aqui É, é isso Não pode cair, ele fica up-central A TNC tem que entrar na Lua Tem que se cortar no centro do mapa Ó, mas Revellente tá caindo, comando 20 segundos Tá bom Tá bom Tá bom A TNC tem que entrar na base Fodeu, né É, que... Vamos voltar de novo 11 segundos já Fodeu, legal Vai defender ali Light Corp, comando A gente vai tentar pegar Light Corp de novo A gente tem que tentar pegar A Ikanan Senão os vermelhos Vão fechar a gente, comando Cadê ele? Bioleve lá em cima? A Ikanan Trigger Station A Ikanan? Cadê a Ikanan? É lá em cima, meu comando A Ikanan É É, mas aí É o negócio não Então Não sei por que o pessoal tá assim Falou, o que o que é? A gente não pode deixar cair A Ikanan The Bastion Leaf Corp, Deacente A Oxlade tá sendo definida Com pouco O VS pegou Revellente Aparentemente pra ir pro farm De Deacente Ui, deu ruim Cheguei a dar Assim que eles saírem De Revellente A gente volta lá de novo Vamos nascer de Leaf Corp Pegar os tanques Que ir pra Revellente É, Leaf Corp tem que Pegar de volta O terminal de veículo É... Parou o terminal? Não a base é muito ruim a porra de um rarado em cima da montanha canterana sempre normal faz parte é raro mas acontece praticamente toda hora eu tô virando um ponto ali ó hoje eu não desculpe desde que eu aqui ó mas na verdade agora a gente vai ter aqui ele ficou fácil defender velho só botar veículo dentro do ponto bravo e eu deixo que eu deixei lá de peixe e eu treino do caralho aqui eu morri morri pegar eu peguei o fadaputo aqui já valeu Zeno tem que ter um aqui ó e essa porra da VES tá porra que me perda tô trazendo o Fanda pra cá hein e a mão na lombra do cara e aí eles já quero o negócio de veículo e de novo aqui cadê que ele troca o veículo para essa parte de cada porra e não deixaram eu não vou deixar não porra o que eu achar o fundo dele é o que 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 é Que são três. Alguém tá maluco invadindo a base. É, eu vou passar por fora. Obrigado. Bora, bora, bora. Tem dois minutos pra The Bastion cair, viu? Vem cá, Sody. Vem cá, eu vou fazer minha diretiva aqui. Não sei, vem, vem. É o ponto B, todo mundo é o ponto B. E aí, galera, todos vão para o ponto B, The Bastion. Tá bom, galera? The Bastion. Tinha uma olhada na mapa. Nossa, porra, mano. Torno. Peguei um aqui no ponto B. Já tem bico aqui no ponto B ou não? Não, comando. Pode botar. É, eu tô sem. Se que puder, bota aí. Calma aí. Caraca, tá cheio de crawlers, velho. Cheio de crawlers. É um bico. Porra, tá vindo pra cá, velho. Tão vindo aqui, nos costas. Cuidado aí, comando. Vai entrar aí no casinho aí. Manda, tá louco. Eu preciso de um medic. Tem bico ali no B, só cair, ó. Mas a gente precisa no C. O A tá bem, ou não? Valeu. Vem, mano, mesmo. Tem que ter respawn perto do A lá. É dentro de forma de ereção de lá, quem puder. Positivo, comando. Tô no chão aqui, ó. Fica duro, já. Não é porque você é baiano, você tem que ficar deitado, não, moço. Ah, ha, ha, ha. Eu gosto de quem fica deitado. Olá, ele. Eu aqui, ó, entrando. Eita, tá entrando aí, tá deitado, tá entrando. Peguei. Pô, precisa pegar algum outro ponto aí, comando. É, tem que ter que proar, velho. A gente tá caindo. Porra, um minuto vai cair essa merda. O A caiu pra inicia, ou? O que é? Não, velho, velho, dá pra ver essa aqui. O que é que vai perder? O que é que a gente vai ter que pegar ela de novo? Great. É, entender? Foda-se, eu... Foda-se, cara. A gente vai cair de show-in ali. A gente vai pegar o lado de volta. Bico, aqui que a gente vê, hein. Puxa, caí pro lado de fora. Não deu bom, não consegui. Ai, caralho. Não faltaram o Bico, não. Morreu. Eu botei. Fica aí, Jack. Eu fico na hora de você aí. Graças a Deus. Puxa da puta. Pegamos tudo? É, galera, não foi nesse momento. Perdemos. O inimigo está pegando a facilidade. Não, 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 não. O inimigo está pegando o comando aqui, velho. Foda-se, identifica-se. Isso aqui, vai matar o Capitão Navarro aqui. Pensa, caralho. Você é muito foda-se também, velho. Porra. Ele deve estar com o Sander lá no final dessa torre aí. Vem, vamos pra fazer assim. Mentira. Vamos ver. Peraí, cadê a nossa porra lá, velho? Porra. Tem como nascer lá? pegou uma welcome. O que é que pode pegar, velho? O que é que pode pegar? Eu não tenho como não pegou. Os caras, dá contra o Caralho, beleza. A gente fazzei a boca do Sander aqui. Ó, tem um barulho. caralho os caras cortou nós já vem um lugar dizendo escrava na lei e aí o que não tava conseguindo pegar de aceite eles se imputaram e saíram portando tudo aí não vou poder pegar de aceite velho bom os caras esperto usar a cabeça usar que é uma pipa não vai como tá faltando 22 minutos aí só precisa defender de aceite cortado durante 22 minutos eu tenho um bacon paulo temos ao menos um sonho vamos aí pô tentando tomar a b aqui cada vez que fez vamos vamos tomar a porra aí não a gente vai perder o meio cara é isso rapaz o primeiro ponto que a gente vai focar e não tem que ter um sander do lado do buraco ali do eu não sou a merda não ju não morra não tomou não tá aqui atrás não sei que tava aqui eu não sei velho quem não vem vem tá fácil defender fala fácil não se não fica tudo eu não tô conseguindo escutar a porra é isso velho cara é você me pergunta que eu sei eu não sei o cara aí eu não sei o cara bate-me não ô demônio o lightshot vai pular em cima de mim porra porra não pegou aqui o foda-punta como é que é só que mata ele capa tá lá em cima porra tem um viado que tá atirando nosso sander velho vai capa porra porra esse já foi vai 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 é o que a gente tá pegando é o cara lá dentro lá é o bagulho guita entra nessa merda aí mas queira lá dentro tem um cara aí botei o umbigo em cima do ponto c viu ah é coisa boa é quase que eu acertei o comando olha o cara aqui 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 você tá bem guita fica de boa não guita não guita não guita não guita não guita a saif desgraça cara tem inimigo pra caralho ponto b velho tem muito inimigo é pro a é pro a cara deixa esse ponto b do caralho aí o que vocês vão dar depois já no nosso stand aqui já na ponta do ar é pro a o 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 Ah tá. Não caiu. Caiu. Ele tá me atropelando aí. Nossa que pariu. Quase me matou aqui. Tem que voltar pro ar aí ó. Ó. Tem 2 no C. Tem 2 no C. Bota no C e depois a gente volta pro ar velho. Quem é que tá lá? Solta é bota o bico aí. Não, tem o... Tem o som de comando. Ah, vamos detonar ele. Bota pro C e pessoal. 15 segundos. Ah, detonar ele. Bota o bico. Bota o bico. Já era que caiu. Tentemos. Foi bom enquanto durou. Ih, caiu. Bote o tanto, tava cortado hein. Durou enquanto foi bom. Cara, a DC tá uma merda hein. Você tá dando a bunda legal. Olha aí. Eles se pioraram em todos os frontes velho. Vamos pra cima da PS. Dois times contra um é foda, pô. Dá pra segurar não. Bem vindo a NC. Ah, duas facções velho. É duas facções contra o Exército Brasileiro. Bem vindo a NC que geralmente é CPC. Tem outras facções também pra ajudar, pô. Aí é foda. Não, mas é normal isso. Aiti, Cobalt, Geológico e Total. O time de vermelho tem mais de três outros. Já rodando, tá ligado? Tá fácil pra gente. Quatro bandeiras, dezessete minutos, a gente vai pegar... ... ... ... ... ... ... Eu vou pegar seis territórios. Tá bom. Ok. Só isso que a gente vai fazer. Certo. Tá bom então. Então tá. Eu peguei um vão todos. Quem é o Exército Brasileiro, caralho. Inclusive, vem logo que tem que ser o primeiro brasileiro essa porra aqui, velho. A tensão é pra se foder no Platão. Tem? Não tô vendo nenhum. Tem que gostar um time guerreiro aqui. Isso é toda a banda do centro do mapa, do nosso território, pra vir dar o cu. Um lugar que não tem nem três inimigos. Porra. Caralho. Achei justo. A prioridade. Achei justo. Ah. Deixar o palco um bosta. Achei justo deixar o palco. Um bosta. Tem que ser um bosta. Tem que ser um bosta. Mas na moral, o BDC é muito mais fundível de burrice, BDC é uma coisa extrema, velho. Pô, esse Sandro deu o Deploy do lado do Spawn, né? Ele é bom, ele é bom, né? Alguém tá com notícia do Belego? Ele falou que vai entrar 9 horas. Ah, vai se fuder esses caras. Belego? Belego. Puta, faga. Ele jogou a tarde, tô esperando que tá rir, só pra conseguir que tá rir sem três. É que eu faço alguma coisa a tarde, né, Truta? Pro trabalho, né? É. Acontece. Ah, os caras é foda. Os caras jogam 8 horas de manhã, 10, 6 horas da tarde. E aí chega a noite e os caras não entram, pô. Acontece, pô, poça. O Lord Zé não é, mas ele já deve tá com 25 horas. Ah, eu já pedi o quê? 20 quantas horas? 25. É pouco. Se eu tiver dado 8 horas essa semana foi muito. Mentira, cara. Tá dando, caralho. Caralho, o cara não consegue nem mentir, velho. Olha aí, olha aí, então. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho certeza que não deu nem 8 horas de jogo essa semana. Nossa, o cara nem mente, velho. Hoje é o primeiro dia que eu tô jogando da semana. 3 horas e 52 minutos, pô. É fake, pô. Vai cagar, vai. Vai cagar. Vai cagar tronco? Tronco, não. Compensa só o teu cara ali que tá um dia jogando e já matou quase 2 mil kills. Mas se o Wraith mata muito, velho. Não, 2 mil kills. Falei quase. Quase. Quase 2 mil. O cara matou 1.100. Já é quase. Eu já fiz quase 1 mil. É, falta só 900. Quase. E a demora não ia ser fácil se ele não tivesse começado. Rapaz, é a demora. Eu peguei a vela que já tô indo pra frente, pô. Beleza. Vamos ver a metadeia. Beleza, mano. 5 segundos, comando. Tem uma merenda aqui, velho. Fome. Só nascer e matar. Vai, velho. Tá bom, carai. Tô aqui, comando. Pô, Gui, Thais. Jogou my kill. Eu não, pô. Por um minuto você não jogou my kill essa semana. Eu joguei. Tem alguém aqui, ó. Ô, Capis, cara. Pega aí, Capis. Cê tá vivo? Tô. Tá aqui na rua. Quem puder, bota o pico em cima do... Quem conseguir, bota em cima da torre. Cadê? Ele tá mostrando o seu thunder aí pra mim, não. Seu veículo. Tá do teu lado, rapaz. Porra. Ficar cego, velho. Por que no mapa não tá mostrando? Sei lá. Cê tá na f... Tá dando ré aí, ômbaco? Cê tá dando raquia. Esgraçada, porra. Cê tá bravo. Eu tava olhando pra mim, mano. Não tinha seu thunder aí, porra. Porra, errou. Será que ele tá... Mas aliado devia na pena. Pois é. Colocou o beacon lá em cima, Lordzano? Negativo. Coloca lá, mano. Gastou o meu lá atrás. Negativo. Negativo. Se você desligar o hack, vai ligar e dá pra ver. Porra, aí. Nascer do navio. O Zento, anda pegar aquela Scythe ali, ó. É o Demacis. Cadê? Aqui, ó. De novo. Pô, mas vocês vão matar o Demacis, né? Ele ficou bravo lá no grupo, quando eu falei que eu já lente bag nele. Ah, paraca, cara. Só um saquinho. Ele ia café com leite, porra. Não faz isso. Ainda vai explodir você, conta dele. A engraçada é ele explicando como matar o Edmar. É. Desce, homem, desce. Desce. Pega o Demacis. O que é esse homem? Ó, já queria falar quem tá nos escutando aqui, nossa estratégia é o Edmar. Falou. Ah, então é isso. Que isso, rapaz. Só que ele tá streamando, então ele tá perdoado. Ai, então ele tá streamando. Ele tá streamando? Ah. Ele? Justamente ele. Ele me fire right in here. Ele tá streamando? Na Twitch. Eu mandei no chat geral, ó. Vai lá pra vocês. Cadê? Mandar uns beats. Cuidado pra não abaixar as calças. Que isso, rapaz. Cuidado que tem o Meg aí do seu lado, Cup. Ele tá louco na cabeça, velho. Eu ou o Meg? Eu não sei. Acho que o Meg. É, eu tô tentando subir um morro com o Maguarde aqui, tá foda. É, o Maguarde é realmente complicado, hein, Guido. É, tá bem foda. Eu vou morrer pra eles. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Ele deixa pra frente e você passa pra trás. Meg é o Meg. Vai descer? Não é não? Você vai descendo, vai? Aqui aí não faz nada, porra. Então, o Maguarde aqui. Ficou ponto. Tá olhando o... Cuscuz ficar pronto, foda. Tem filtro ele aqui na frente, ó. É, mata ele. É, passou reto aí, o Varrãozão. Quando vocês caem no bico, tenta cair em cima da torre, pra botar o bico em cima da torre, velho. É massa, é massa. Vou cair em fronte, a cabeça vermelha. Fila ele. Rapaz, o cara tá fazendo a limpa aqui, eu matou até o comando. Matou o comando. Não. Não, cara. Isso que tá transmitindo. Tá acabando com a minha transmissão, velho. Tá, volta pro dentro aí. Atra aí, atra aí, atra aí. Caralho. Caralho. Nossa, eu quero derrubar o Demac. Vai, Cap, tá de boa aqui, Cap. Demac, vou derrubar. Tem um cara, tem um cara aí, ó. Aguenta. Eu aguento. O problema é você. Não, eu tô de boa aqui, atrás da casa, ninguém me pega. Pega sim. Toneca, tenta derrubar o Demac. Olha aí, que pegasse. Não sei, quatro que me jogaram. Volta aí, Cláudio. E eu quero derrubar os dois, cego. Necessito de um B.A. com... Não tem, não tem, bico. Colocaram o bico em cima do ponto, velho. Vamos botar lá. Ei, cara, gente. Ô, filha da... Tiraram o bico aqui, foi? Gravaram, tá aí. Gravou. Tiraram até Max já, velho. Já tá com o Max, sabe? Não, viu? Vou botar esse Max na faca. Fica olhando. Olha a faca. Quase. Tá um beacon estratégico aqui. Tem beacon de volta. Estratégia? Estratégia. Cara, na moral, velho, eu queria que estivesse pelo menos em igualdade, porra. Caiu, velho, seu bico. Morreu, meu bico, rapaz. Morreu todo mundo aqui, porra. De nada. Todo mundo, caralho. Ataca o C4 ali e pisa limpa. Coisa linda do caralho. Nossa, que bo... Atira num corpo morto aí dessas porra. Ih, matei uma última aleatória. Max chegando. Que C4 bendada é essa que eu dei, velho? Essa daí foi bonita mesmo, hein? Vou até abaixar as calças aqui por C. É isso. É isso. Espirilheta. É isso. Mano. Eles tão vacaiando a minha transmissão aqui, né? É que pariu. Porra, é 6 de cara lá embaixo, velho? Acho que é uma... É uma... É uma transmissão, né, vagabundo? O nível antigamente era maior, velho. Passou da risada. O nível antigamente era maior, mais alto. Mais alto? Você gosta de coisa alta, então? O nível... O maior dizendo... A bolsa do alto. O nível caiu demais, porra. Deu pra ser 5 de lama. É, eu perdi. O Cap tá pedindo que você realmente... Você evoluiu essa gemida aí, ó. O que que o Cap quer te querer? Ah, meu pai, amado. Dá-me paciência. Nós devemos destruir... Calma, irmão. O que você precisa? Tem... Você vai virar teu Buda. O Beacon tá aqui em cima. Eita! Tem, tem um Beacon em cima. Cai logo. Tem um Beacon aqui. Tem um Beacon aqui. Tem um Beacon. Do topo. Da torre. Soa. Tem um Beacon. Eu perdi de direção... Do topo da torre, o Beacon. Tô dizendo, fica no chão, rapaz. Calma. e daqui eu não sei levanta a ponta aí uma bagaça nessa porra aí a palavra ali escondido e o dia vai dar um serviço completo de curar valeu caminho você tá achando que eu sou o surdo para o aumento aqui o aumento aqui ó eu acho que não é droga na pele não faz isso tudo não faz isso eu pego demácio tem duas escadas tá seis de frente só um momento de abuso de novo porra é o garoto o foco de demais matar o cara eu morreu lá ó porra nenhuma da vida eu só morri merda é essa toda a nota para nós hoje eu volto padrão surge a escolha de e ela tá chegando o cara tá chegando na pegar demais o que é o e o cara em cima eu ficar tirando ele não pode não o meu o Max entrou 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 não tem dinheiro nessa merda agora é agora é porra ah não errei tudo isso cara não consigo não dar risada com essa merda que que faz caramba Vai vir a diamante se identificar mesmo Como é que é isso? Porra, o Capito tava reclamando que o Gemira tava abaixo, velho É verdade Porra, 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 porra O cara tá duro, velho Não podia perder essa, não E aí é isso, meu filho Vai, o que tá fazendo porra? Ó, vai deixar cair essa merda ainda Tanto disso de levantar que o cara me matou Carrega, bagulho Já tá aí na frente Ah, morri, fui descendo O bagulho aqui morri Ai, caralho Eita, queramos buscar alguém aí Tá louco 10 dias, 10 dias, 10 meses já testado? Porra, velho Eu sabia que botar no Dr. João não ia dar certo, não Veja mais a base aí vai ser a nossa, irmão Essa aqui? Vai não, vai não Ou O cara tá pegando a ponta Vai, né Quem que vai pegar a ponta aqui? Pia das puta, tá pegando o ponto mesmo Tem munições, Zen Ó, Lord Zen Ó, Lord Zen Parabéns, Lord Zen Doze 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 Matou doze Morremos de novo, caralho Ó, só mais do meu beijo Que acompanha o fogo Taca, porra 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 de quem você? Hã? Médico De médico? Médico Médico, ué Médico de verdadeiro? Não, médico Donau Não dá prazer naquilo DISHO Não dá prazer naquilo Taca, porra Taca, porra Fica, porra Taca, porra Mérico Tá pegando a ponta aqui de novo Ah, eu gosto de pegar a ponta Quem tá ali na frente? Que essa porra? Git Tá lá para o bico Botei um bacon Galei Tá Vi Sander já entrou e aí e vai para trás aqui vai para trás e aí boa para a frente o capítulo ai 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 bom dar seis bases ao menos a gente pegou uma C4 porra o caraca com você mata ele porra eu não vi esse corno Matei 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 aí o cara atirando no Juk ele rindo lá no tanque é o tanque é mais importante que eu e é mesmo Eu sou engenheiro, eu vou te preparar Tô me adaptando aí a viadagem É, agora é outra Tô me adaptando a viadagem aí Agora que tá o seu tema, cara É ok É isso mesmo que você ouviu Então, trouxe o baiano Ju, marca a esquerda aí Desculpa Peguei esse fio 30 aí, ele vai voltar, eu vou animar Fique esperto aí Bem que vocês podiam atirar nesse command center Ah, não quero atirar nesse command center Cadê ele? Aí cê fala pro cara Cara, marca minha esquerda, né? O cara tá longe Ele tá só pra me matar, eu vou bater ele Pobre-me 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 Pega Galaxi Pega Galaxi Pobre-me Pega Galaxi Pega alguém aí, pô Tô dentro, tô dentro, tô dentro Tô dentro, tô dentro Já peguei o Max então, hein? Já peguei o Max Pobre-me 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 É de mar, não é de rio não? Não é de rio, não. Não entendi, não entendi. De oceano. Paca aqui, paga. Peguei. Galaxy todo branco, diferenciado, galaxy do exército brasileiro. Era bom pausar, aí. Mande alguém pra vir? Não. Fui. Porque isso aqui é de deploy. A gente vai pro alfa? Não, alfa já foi pego. Eu quero ir pro delta. Então bora lá. Platão. FD e ATR lá em cima. Eu gosto de poder, mas você tem então? Foi. Melhor ainda. Papai, minha mulher ficou injuriada, velho. Ih, caralho. Aqui ficou a verdade. Aconteceu. É verdade. Porque ela ficou injurada. É, comandor. É, comandor. Foi ainda agora pro cinema pra jogar videogame. E aí, meu Deus, já ficou uma cara logo gigante. Acho que eu nem vou lá. Já tá menstruada hoje, então foda-se. Que bosta, hein? Caralho. É, tem o caminho de trás. Pessoal, tem o seguinte, ó. É todo mundo junto no mesmo ponto. Porque se um só virar, só um vai fazer ponto. O último ponto tem que entrar todo mundo junto. Não sai correndo pro ponto, não. Cadê o sonho de espaço que ninguém jogou ainda? Ninguém fez o sonho. Sonho de espaço. Como ninguém jogou? Tá vindo lá, ó. Tá vindo o sonho de lá, ó. Tá certo? Ai, bebe. Vou sei, bebe virado. Vou pegar o... Vem, vem, entra no ar. Peguei, entra no ar. Só vai entrar no ar quando tiver todo mundo junto. Como é que é todo mundo? É quando eu estou 20 metros de mim? Não, entra não. Não entra não. Deixa os caras chegar. Deixa os caras chegar, caralho. Eu posso entrar, não viram nada? É verdade. Ó, arrombado. Ó, aquele arrombado. Olha lá, quem que é? Quem é da puta? Zul, ura. O que é que é que é o sonho? O... O... Não dá nada. Tá não, mas vem, vem, vem. O que é que é o sonho? Eu estou no ar. Eu posso te curar. Ó, o sonho tá ali, ninguém vai pegar, né? Eu vou pegar. Vou pegar o meu, já. Vou pegar o outro mesmo. Passa, tá bem? Vamos lá. Puxa. Pega. Pega a situação nesse negócio aqui. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Tô pegando o sonho, gente. Eu vou pegar o meu. Tchê, tchê, tchê. Formiga. Oi, formiga. Vou dar até mais uma formiga aí, porque não tá tão batalha mesmo. Vou ficar sem fazer nada, eu vou construir base. E alguém segura a formiga pra quem quiser aí, ó. Porra, porra, como é que tá foda hoje? Ah, pode fazer, porra. O Michael tô injuriado porque a mulher se injuriou. A mulher mijou a calcinha e perdeu. 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 Entra em quem, rapaz? É, tem uma formiga aqui, velho. Tô que ninguém tá pegando a formiga. Outra era deve. Pega a formiga aqui pra você. Oh, é ninguém gosta de formiga. Eu tô de max. Eu não posso, já tô com sangue. Ninguém pegou? Vou pegar uma formiga então, peraí. Aonde eu tô? Eu tô de max. É, tem uma formiga, velho. Pra pegar pra gente construir a base. Pra quem não sabe, a formiga, a coleta minério. Que isso, Gui. Entendeu? Filha da... Dá pra até ploiar nela. Dá pra pular em cima dela. Vou levar o Galax lá pra base da frente, hein. Opa. Oi, ó. Mas... Porra, o Soutinho já tomou banho? Não, eu... Não, eu... Eu tava apenas... Eu tava apenas... Cara, fedor, hein. Caralho, mano. Você gravou ou não, mas... Pô, é? Tá tombando tudo a formiga. Eita, porra. Que ganha dessa? Poxa, eu sempre subi aqui. Caralho, velho. Caralho, o Edmar usa óculos, ah. É a música, cara. Eita, caralho. Eu não peguei o... O cabalá, o cabalá. Eu peguei o... O cabalá, o cabalá. Que pariu, velho. O Edmar tá com câmera transmitindo. Tá, tá. Quer dizer, a câmera não subiu lá, né, velho. A gente vai chegar tarde na base da frente. Já apertei o... Eu acho que alguém botou um Galaxy Deploy lá na base da frente. Tá bem ali no ponto do bravo. Agora eu vou ter que parar o que eu tô fazendo pra ver a... A... Eu vou fazer minhas transmissão aí. Já tem... Já tem... Já tem... Respaw aqui e já começaram a virar o ponto. Vem pra gente não ter que fazer pontuação. O último ponto vai ser o ponto do bravo. Não, é só o velho. É só o velho, pude. Vai pro bravo. Porque só o bravo vai pontuar. Vai direto pro bravo. Senão fudeu, velho. Mas achei o... O Edmar meio parecido com o Copnaval, velho. Ixi, tá na B, maluco. O Edmar já ficou em choque. É igualzinho, velho. Que nem, velho. Tá louco, mano. Parece gêmeo. Igualzinho, cara. Que nem, mano. Onde é que tem batalha 96+, aí? Tá rolando. Tá rolando. Aí, quem aqui vai ser o voluntário aí que vai jogar o Hobbitau. Toda roga aí, seu Hobbitau. Pô. O Leidoro, quando você constrói. Vigilitas, joga o Hobbitau lá embaixo, onde tem... Matasun Triumph, tá vendo lá o ponto do Platon? Sim. Joga lá, joga lá, Vigilitas. Joga ligeiro, onde se que a gente não pega a base aqui, velho. Espera aí, antes de jogar, você já tá aqui. Vindo em Norte Ponte Ruins, ou não? Eu tô morto. Ah, tá. Já assiste Norte Ponte Ruins aí, ligeiro, pô. Ah, que pota não, bagulho. Pô, tô demais, você já tá aqui, Edmar. Tô nada, tô panguando aqui com a formiga. Vem pra aí. Tem alguém que já... Ih, tem alguém que tá... Eu larguei já. Ih, caralho. É, tu tava falando pra largar, eu já tava largando já, filho. Ih, fodeu. Não, não, processo de aprendizado. É importante. Onde, mas tu falou, ó, larga lá no Mato de São Triunfo. É importante o seguinte, João, é, uma vez só, viu? Oxe, mas tu falou, joga no Mato de São Triunfo, largou as estrelas lá. Aí, na verdade, foi o seguinte, foi com a companhia, eu fui com a companhia, porque você tá começando a jogar agora e eu não te expliquei qual é o raciocínio. Então, agora eu vou te explicar, é o seguinte, ó, essas bases de Minero Azul, quando não tem ninguém pra matar, não, mas você já tava aqui, ó, o Vinilitas fez três quilos e pegou base pra gente, porra, mano. Agora eu não entendi porra nenhuma. Isso é bom. É, não sabe porra, pô. Como é que é? Apertou a letra aí, amigo? Ah, tá, sim. Se você botar o seu ponteiro lá em cima, no norte, aonde tá marcado aqui o ponto do platô agora, norte point, fluís, você vai ver que tem um bocado de hexágono, isso aqui é o território. Só que agora, ó, não tem nenhum inimigo, então ninguém tá com o ponto. O que é que a gente faz pra pegar uma base que não tem inimigo? A gente joga o orbital na casa do caralho, mas você tem que tá pisando no território, porque o filme pra você é onde você tá. Então, em algum milagre, você jogou o orbital, só que demora 30 segundos pra ele explodir, tem o tempo de você chegar aqui, quando você fez o kill, contou pra cá. Então, essa parte vai ser nossa pela sua ajuda, meu irmão. Então, isso aí, na verdade, isso aí, em vez de me repreender, tem que me elogiar. Parece que o jogo virou muito bom, seu novato. A largada absoluta. Eu já fui assim. Nossa, gente, que foi jogar o orbital. Já foi assim, hein? Mas eu larguei, eu larguei na marcação que tu botou lá no Madison Triumph. Fechou a ponta de falar, eu mandei lá. Senão, você tinha que estar no território que a gente tava. Nós temos liberado o orbital. Temos que construir, quem é que tá com essa briga aí? É de mar, volta de mar. Pô, gentileza, e bota pelo menos um silo ali, ó, na base de trás do Alpha, pra deixar o respawn lá. Não é aí que dá deploy, não? A gente tem que ter respawn no Steel Water, e tem que ter respawn em Norte Ponte com isso. Sobe ali em cima, hackeia o negócio, daí você bota ele dentro da torre, entendeu? Eu vou lá hackear, você. Aí você não vai entrar, não. Infelizmente, você pegou o containment site, que era pra ser nosso. Mas pelo menos, defendeu o Schwartz. Tá defendendo essa porra. Quanto o Sander dentro da torre aí, ó... Eu tenho que escolher essa merda aqui do bagulho, que eu não tô deixando construir silo aqui, não. Bota o bico aí que eu chego aí, Jack. Não sei por quê. Botei a base toda aqui. Ah, não precisa não, tem Sander, desculpe. Tem Sander. Se quiser, eu boto o bico lá na base da frente do platô. Você quer que eu bote o quê aqui, Jack? Bota o silo, vê se você consegue. Eu não tô conseguindo botar silo, só que eu não pode botar aqui. Alguém vai junto com o Capi Navarro ali, que faz tempo que ele não joga. Eu não tô conseguindo construir nada. Aí, ó. Eu morri, eu morri só. É porque alguém já botou um silo... Acostumado, acostumado. Ah, não. Aqui dá pra botar o silo, mas por que você quer botar o silo aqui? Não, eu não queria botar aqui. É porque ali na base não tá deixando. Eu ia fazer uma adjacência aqui em cima dessa torre do caralho, pelo menos, então. Isso aqui não é muito bom, não. Vê um lugar melhor, cara. Eu queria botar ali atrás, mano. Quer que eu vá de engenheiro com você, Capi? Hã? Quer que eu vá de engenheiro com você aí? Não, tá de boa. Valeu. Vai pegar minério, então. Você achou um lugar bom aí? Pode deixar pra costura aqui. Não é que essa porra dessa formiga tá cheia. É? Beleza. Vou te mostrar onde é o lugar bom aqui, ó. Não, eu tentei aí, rapaz. Eu tô ligado que daí. Eu tentei aí primeiro. Isso aqui não tá indo. Júlio, para de mentir. Você nem sabe onde é. É, foda. Eu tô conseguindo. Você consegue? Então bota. É porque... Isso aí que você tá... É bola preta, Edmar. Conversa essa aí, velho. Ah, é... É, porra. Você teria bola preta mesmo. Não dá... Não dá pra construir, velho. Conversa de... De... Perdão? Não. Tá vendo que no seu silo ficou com esse negocinho preto ali? Aquilo lá é... Bola preta. Não, pô. Você falando que ele pode botar... Na bola preta? É, ué. Tem que botar a bola preta. Se você consegue, bota aí, pô. Ele falou. Então. Você tá vindo atrás de... O que, miséria? Você vai me atipar lá, é? Não vou, animal. Eu tô levando um bagulho pra encher o silo assim se eu botar. Aí, boa. É, boa. É, boa. É, boa. É, boa. Tem um max correu anjo. Não tá parecendo a bola preta. Tem um max aí, saiu. Aí, caralho. Faz o deploy da formiga aí pra eu já pegar o respawn. Obrigado muito, meu amigo. Eu falo português, eu disse, entendeu? Vou colocar o Samenegro lá com isso aqui, gente. Vou botar o tomante cedo aqui. Você fica me deixando. Você não bota aqui. Pera aí, miséria. Menta pra lá, não, pô. Você que veio pra cima da formiga, doente. Agora foi. Vou ter de mensagem. Porra alta ali. Eu vou ali botar o silo aqui, porque eu consigo botar o respawn perto do ponto A. Sim. Ganhei um título, ó. Ganhei um título perto do ponto B, né? Se bem que o comando que o pessoal da VS botar ali em cima, onde eu tava. Por isso que eu ia tentar botar ali também. Não faz. Matei o max e ganhei um título. Se você também ganha, você pode botar. Mas a gente fez uma parte que a gente demorou pra derrubar ali em cima. É nosso aqui, Javan. Pegamos? Boa. Boa. Peraí. 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 Poxa, a estratégia que funciona pros outros eu roubo pra gente, você tá louco? Não, não. Vamos dar um sacaneado. A boleta não começou ainda, né? É isso. Sim, passou na TR inteira pra cima da gente, velho. Será que dá pra gente botar três modelos brasileiros na frente do RPG da TR aí? Com um espaço? Vou pegar o Sandro aqui na frente já, velho. De quem é? Eu não sei. Ah, filha da puta, me atropelou. Paga bom. Ué, que desgraçado, me atropelou também, velho. Filha da puta, cara. Mataram-se, cara. O cara me atropelou. Esse aí que faz com o Sandro, ele mostra aí. O da Fri... Da Fri deve aí. Porra. Que maldade que cê fez com mim. O Pido Macachurra. Filhaçado. Parece um tiro no meio da cara. Aqui vem no pé, fica no pé. Ó, pega no pé, pega no pé. Morrendo de pé, não, cara me atropelou, velho. Não, no pé, 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 não, é de Max, velho. Porra. No pé, no pé. Eu posso te ouvir. Pé do ouvido, né? Exato. Pé do ouvido, filho. Ah, vaca. Reg, help! Eu sou de seu lado. Oh, não. Pé do ouvido, cara. Ah, pulou um Max, maluco. Pé do ouvido. Pé do ouvido. Steward. Enemy is in your way. I need a ride. Que bota, hein? Aí, já deu, Jack. Vamos pra batalha pra fazer kill. Um pouco pra você não ter respawn. Tem respawn. A TR vai ter o horário de chegar aqui e começar a se aproximar e a gente melhora a base. Tô só dizendo... Tô só dizendo... Tem coisa que fazer kill. Tem coisa que fazer kill. Agora, na base de trás, só tem função de respawn. Não conseguiu colocar o respawn lá, não, Edmar? Não. Eu não posso botar porque os meus dois respawns eu já botei. Eu vou mijar. Ah, boa. Não tem como nascer aí no Platão. Volta um bico aí, alguém. Cuidado aí, Cap. Nossa, é quatro triana. Benelitas, volta um bico aí. Você já sabe que é bico? Matei ele. Cara, que ele vai lá que vai no hambúrguer. Botei aqui. Bacon. Boa. Tô de médico. Alguém chegou os brasileiros aí no chão. Rapaz, esse cara tá rápido demais, velho. Esse light aí, né? Ele faz o Corazfit. É? É isso. Ele tá correndo, andando muito rápido. Parei de baleia. É nosso. É. Nossa, caralho. Volta por. Volta por. É isso. Essa aqui é um pouco mais difícil de pegar, hein? Então, já tá. Agora, o que é que tá acontecendo? Eles estão querendo vir cortar a gente de Chioda, porque eles talvez a gente subiu por cima. Assim, Chioda, caí, a gente vai em peso pra mais de contendimento, velho, que é a defesa de Chioda. Por enquanto, cara. Por enquanto, vamos que não aperta o bando, né? Pesimos Tough. Não, não. Vamos fazer os tempos. Vamos fazer os tempos. O que é que é que é que é isso? Vamos fazer os tempos. 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 O vento já foi infectado pela pederastia do outfit. You can sit in me, blow me, like a whistle. Margariço? Isso aí, blow me, Margariço. Que passa? Que passa, filho? Eu não sei que passa, cabrón, pendejo. Quem tiver de infantaria, sempre junto. Olha para o cara do time mais próximo e corre na direção dele, velho. E sai gritando. Uh, eu vi o Marques, deixa ele vir. Sai gritando, eu vou tudo, eu vi o Marques. Deixa ele vir, eu tô com a C4 já aqui pra entrar na cara dele. Passa aqui, não. Cai na bala aí. É bala, é bala, é bala. Fica aí quem morreu aí. Fica aí que sim, tô chegando de médico aí, fica aí. Tô esperando, foi um Vyper, não bota a cara pra voar não. Tá bom, tá? Quem tiver aquele explodiu também, bota aqui nessa escada, ó. O escudo que pega lá. Aqui dá pra ter visão dos caras. Essa posição aqui. Vou ter que tomar cuidado se apareceu uns tanques aqui atrás. E aí chegou um andar ali. Tem que passar, ó. O Capitão Naval tá sem engenheiro. Tem alguém do time que tá de engenheiro? Com certeza, com certeza. Acredito que ele tá sem engenheiro mesmo, acredito que ele tá sem engenheiro. Realmente. 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 Tá vindo. Pé da pé, tem um cara embaixo, hein. Peguei. Tá vindo por onde? Aqui, ó. Aqui na escada. Eita porra. Só pra carai. Você ficou na minha frente, porra. Pronto pra esse Capitão na vó. Roubou meu kill e ele morreu. Pronto pra pronto e não sei onde vai. Carai. Devo outro cara aí, véi. Pô, tem um cara aqui, né, pô. Olha aí, espera aí, pô. Agora ele tá sem engenheiro. Já posso falar, tá sem engenheiro, mano? Tem um cara em cima no telhado aí. Ih, tem Max, tem uma pô. Eu falei que tá sem engenheiro. Enemy engineer, any area. Já derrubou, só pra cá. tem que botar o bacon o cara tá lá no telhado o cara tá me jantando aqui já de max começou o cara aqui o max ali de cima vai sair daqui aaaah 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 pornoquei repara ai edmund eu to de filtreto ih as panqueca aqui mano panqueca panqueca nasce do sander bravo não ta né quando for nasce nasce do sander bravo vem aqui que eu te reparo edmund eu tava esperando com o mano esse aqui não sander não caralho tem um mosquito chato caralho tem um mosquito chato um mosquito chato um mosquito chato da puta não deu não dá pra correr o cabelo aqui não não é inteligente não o cara aqui em cima aqui o cara aqui em cima recuva ta ai ta com o bagulho errado aqui vamos dar a volta mais por aqui aqui ó ta ai vai descer porra como eu errei vou descer pro pé nele então morreu morreu ai nossa tem muita gente aqui Edmar ai aqui ó caralho capitão nossa o Max pegou um papel que porra é essa já sabe desde que não deixaram desde que não deixaram desde que não deixaram ele ser ressuscitado mais nossa não não agora tá muito ruim não não tem mais nada aqui eu acho que o guita o guita que pediu eita buceita ai eu acho que o guita que pega o guita que pega o cover na pedra aqui eu garrei aqui desceu o guita disse eu vou botar o o o cavalo pra usar escudo ai mas você ta usando esse bicho não a polícia ta morrendo ai ta ai ele morreu atropelei o cara ai quase que atropelei o cara ai tem que insistir ai vei se a gente não insistir ai a gente vai perder ai de trás vai mesmo eu e o edmar estamos prontos pra tomar um uma planqueada de veiqs é recuido recuou 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 ele que atropelei o homem sai 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 tem muita gente ai pô tem harasser vindo aqui sai correndo carai nossa perseguei peguei essa harasser nossa ele nossa nem fudendo chegou não corre 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 velcri sai correndo sai correndo ai é pra pegar veiculo e pra ir pra ir vai pra frente sim vou pegar ta meio ruim gente entende trouxe minha caixa trouxe minha caixa aqui baixo aqui pra são paulo foi mesmo pelo correio não é vantagem não pôr ai vem de tudo ai e aí vem de azul a toda velho e aí irmão eita porra eita porra e de preço mais baixo corta pra direita e pega cover na direita aqui ali ó caralho o que é foda segurante aqui ó recolta pra frente pega pega pra lá não peguei 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 arrasse 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 deixa ele passar não porra porra cadê que isso ele marca porra sai dai aaa ia sair o que beleza que beleza que beleza vai porra e aí o bobo fica junto velho no bobo fica separado porra tem tanto infantaria na sala ta vindo correndo velho é até max por eu não tenho ali vamos não sabe como que os caras parecendo eu valeu eduman o joio que fica de olho se não ta vindo cara desse lado ai O cara saiu aí, comando Tem um Max aqui em cima Eu vou te chegar essa porra Eu atropelei esse bosta O Sander aqui em cima Deployado Dá licença aí O Sander aqui Estou suicidando Aqui Tem que pegar a cobra Tem um Sander aqui Vem pra cá, quem tá de veículo Vem pra esse lado aqui, não vai se suicidar aí não O cara é louco Tem um cara atrás de tu aí com lighting Tem um Sander Lightning Tem que pegar o cover aqui porra Tem que esse harasser aqui Dá carona aí Acertando Eu não tava vendo onde você estava Eu não tava vendo onde você estava Você escondiu lá em cima Mas a gente tava Eu não te escondi lá em cima, né? Justo pra mim Você engana aí O que é isso? O Harassi tá me comendo aqui hoje Eu tô pegando ele Eu tô pegando ele Eu tô pegando É que é a Pikachu Não sai avançando nele não Não sai avançando nele não Não sai avançando nele não Tem uma motinha ali porra Não sai correndo atrás dele não, cara Fiquei preso aqui embaixo Fiquei preso aqui embaixo Não sobe mesmo? Não, tô pegando não Fica aí, fica aí Não vem pra cá não Esse cara pegou aqui a forra da dada Tô pegando um ponto Tô pegando um ponto Caralho Traz o veículo pro campo Pro ponto aí Vamos ver onde é que tem Sander deles aqui É, dá a volta aí, Capé É só seguir essa valeta Tá Volta o veículo no ponto Vira a direita Foi o Gosteca TeraDev TeraDev tá aqui no Discord Entra no Discord TeraDev Eu acho que é demolidor O 2 é bloqueio O Guit tá escorregando ali no gelo Eu só estou glorificando Com essa cara Tá comando aqui, dando a bunda Tem um pau no cluzinho aqui Deve ser o Guitreito Porque eu vi o pontinho vermelho aqui Botaram um bico ali Outro lado ali Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Caralho Tá aqui pra eu jogar munição Porra Mata o cara, vei Ai, que legal Peguei um light Quase matou o Juki Tem que derrubar aquele bico Tem que derrubar aquele bico Ali em cima É G-H Eu sou um engenheiro Eu sou um engenheiro Eu vou pará-te Alguém se vai me dar Eu derrubo pro bico Tem que dar 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 Não, aqui não Vem, vem É disso que eu tô falando Tem alguém de light assalto aí? É disso que eu tô pedindo aqui Pra deployar o Sander Calma aí, cara Tem que sair daqui Tá bem em cima aí Sai Sai Sai, não, licença Ativar o que, ô Juki? Partiu, partiu, hein Ah, segundo eu esquio Passiva dessa porra Vai embora, vai embora Acho que era 4 Vai, vai embora Eu não queria Deployar o seu porra Já foi Já derrubaram o bico Ah, fala na lombra Bora, pessoal Olha pro mapa aí, ó Muito menstruado Eu tô mesmo Você vai fazer o que? Vai comprar Modes Absorvente Modes, cara Você tá parecendo 190, mais ou menos Música do caralho Vai tomando Vamos na direção 190 Tem Pelo light ali Vou dar uma sacaneada É alguém Ó o ar, mano Ó o sander deles ali, ó Na sua frente Meio-dia Meio-dia demais Eu tô sem ângulo Ó o sander deles lá, ó Meio-dia Tem um tiro Tem crawler, tem crawler aí Tem crawler aí, seu chapado Eita, caralho Errei o tiro no crawler Ó, vai tá pegando fogo o crawler dele, tem? Morreu Boa, caiu Alguém Caraca Ó o ragata Tem um light ali, ó Navegadinho Recua, recua, caba Aí você vai tomar tiro do light Tem um pouco Aí Pô, precisa de um sander Não precisa de um sander Tem uma botinha vindo na direita ali, ó Até tem isso Porque ele tá meio capado A gente tem isso Porque ele é capadaço agora Operator Tá avançando com aquele sander Ui, quase Bora, vou dar uma frumpada nele Bora fazer o trabalho no harassa Peguei eles por costa Ó a Libia atrás aqui, cara Tá vendo a velcro aí Tá ok, cara A Libia tá bem aqui, baixinha Dá pra acertar ela Cadê, cadê, cadê Vai, me deu like Levei, levei Saiu essa porra Que dá pra mostrar aqui Bora Boa Vamo, Capitão Naval Oi Vamo, bora Vamo, bora Vamo, bora Quem tá no tanque, Vanília Carona aí São de Gunnerg aqui Gunnerg é vim, vim Tem um gana deles ali, ó Vamo pegar a canicina dele Está aqui embaixo, ó Vai, vai Vamo pegar a canicina dele Vamo pegar a canicina dele Está aqui embaixo, ó Vamo pegar o cara Caralho, o cara Vamo morrer, vamo tá aí Caralho, pôrta nos caras Joga não Quem tá de meio Que tá de meio Que tá de meio Joga Eu confio Basta o meu Da minha harassa aí, ó Que o meu harassa é É negócio Pegou o sander? Pegou Aí, os caras Eles vão começar a pular de cantaria O cara aqui Subiu O cara tá descendo O cara aqui Cuidado, peraí O cara, tem a mina aí Tem a mina aí O cara, tem a mina aí O cara, tem a mina aí O cara, tem a mina aí Tá repagando, calma Não, desce do tato desgraça Ah, você é chato, hein, cara Você é pra trocar a roda, né? Tira o tiro da... Dei de Master Race O cara que não morreu Time to close the deal Eu lhe peguei Tá chegando aí Apareceu também Libera esse tanto de nós aqui O... Tem alguma forma de nascer aí? Rapaz Tá ruim aqui Isso aí, filhão Sim, mano Repara, cara Ah, não temos... Ah, nasceu uns dois caras Aqui, ó, valeu Tem Light, né, atrás também Cuidado Cadê, 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 cadê Volta Tá lá, direção 284 graus Eita, pô Tem Light, tem um Thunder Do nosso lado aqui, o Og Ah, ele jogou lá embaixo Aparece a Livre que tá fudendo Ah, pô Ah, na Shade Porra, o cara passando aqui na minha frente Me matou Pego Tem um Light lá do outro lado É aí nele? É... Pode ser Cadê o Jusk? Tô aqui, tô aqui Eu acho que a gente vai ter que derrubar esse Thunder aqui primeiro Fica aí com o Guitar Aquela Líbia tirando de mim Aquela Líbia Meu Deus Eu quero saber que a gente jogou a nave Eu tô recuando pra ser reparado aí Que eu tô fudendo a merda Vem, vem aqui, vem Vem aqui atrás Toca no Liberento, velho Você tá tocando porrada? Volta Que Light tá vindo, viu? o que é que o que é que é que o matou caram o o o sai da rua porra essa linha de perna não morre desgraça foda que eu to sem a tia Eger, vai tomar no cun foda-foda, tem algum meu tanque o anel ficou junto o 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